Olá, eu sou o André. Hoje eu vou falar sobre o Stick TV da Amazon. Confere aí. Vale ou não vale a pena? Eu vou resumir nesse vídeo. Fire TV Stick. Eu comprei o Stick Lite 4K, HD, Plus. É tudo igual. É a mesma coisa. Me fala o verdadeiro motivo. Eu quero ouvir você dizer. Tá, a configuração é a mesma, o sistema operacional vai ser o mesmo. E eu vou falar sobre esse moleque aqui. Eu já estou utilizando, tem uns 4 meses. E se eu pudesse voltar atrás, eu não ia comprar. Por quê? Ele não desliga, ele fica sempre conectado na sua TV. E mesmo com o botão de liga e desliga, o 4K, ou o que não é o Lite, ele também não desliga o aparelho. Ele só desliga a sua TV. Começando por aí. Se você tem um smartphone e quer transmitir algum filme, alguma coisa que você esteja vendo de outro site, já vai começar o problema. Não transmite. É muito complicado para fazer essa transmissão. Você tem que baixar um aplicativo nele, no seu smartphone. Conectar os dois aplicativos ao mesmo tempo é uma dor de cabeça. Sem contar que agora ele está começando a travar. Está conectado na minha TV. Eu vou mostrar umas imagens da minha televisão, ele conectado. Eu tenho um vídeo fazendo um boxe, conectando ele na minha TV. Está aqui em cima. Então, falar para você, vai se arrepender. Eu comprei ele mais para fazer transmissão do meu smartphone para a TV. Esse Fire TV Stick e o Stick Lite, o 4K, não é igual o Google Chromecast. Ele não é igual os outros sticks que tem com o sistema Android. Então, para você conectar o seu smartphone nele, é praticamente impossível. Trava. Está começando a travar. Ele tem 2 GB de memória RAM. Ele tem 8 GB de memória interna, esse moleque aqui. Está travando. Eu estou assistindo, às vezes, Netflix. Estou assistindo Globoplay. E ele está travando. Simples assim. Você tem como baixar vários outros aplicativos na lojinha dele. Mas, não é igual Smart TV com o sistema operacional Android. Você vai ter uma dor de cabeça, assim, total. Sem contar que, esse aparelhinho aqui, o Stick dele, não tem como você conectar no USB da sua TV o cabo de alimentação de força. Porque não vai energia suficiente. Ele fala que não está com energia. Então, você tem que usar o conector que vem da Amazon, que é um elefante branco. Eu vou mostrar o adaptador que vem com esse Stick da Amazon. Ele é gigante. Então, ele vai ocupar praticamente todo o espaço que você tem para conectar as outras tomadas, as conexões. Porque, para que fazer um adaptador desse tamanho? Eu fiquei, assim, angustiado quando eu vi. Porque eu ou ligo a TV ou ligo o Stick. Ou ligo o Stick ou desligo o DVD ou outro produto. Ou só fica ele numa tomada e bota numa extensão a TV. Porque complicou. Eu não uso. Eu uso ele com um conector de smartphone. Porque, arrependimento isso daqui, ó. Triste. Tem uma boa imagem. A imagem fica muito linda na TV. É uma imagem limpa. E isso vale muito a pena. Alexa, você também tem como controlar pelo controle remoto. Tranquilo. Ela entende algumas coisas que você pede. Alguns comandos. Só que vai te dar dor de cabeça. Porque ele é muito limitado. Então, se você quer parear. Tá assistindo o conteúdo direto nele. Ele vai ter uma hora que vai travar. O meu Stick tá travando. É muito triste isso. Se você tem esse Stick da Amazon. O Fire TV Stick. Comenta nesse vídeo aqui embaixo. Qual sua experiência. O que você acha de utilizar. Quanto tempo você já tem de uso. Eu tô muito, muito, assim... Não tô tão arrependido. Mas eu tô muito triste. Porque o que eu gostaria de fazer com ele. Eu não tô conseguindo. O navegador de internet dele é muito lento. É muito complicado também de mexer. De colocar num site pra você. Se você quiser acessar. É muito, assim... Preso o sistema operacional desse Stick aqui. Mas ele tem um valor bem, assim... Acessível. Eu comprei. Foi R$179. Eu comprei pelo valor. Na realidade mesmo. Porque o outro... O da Xiaomi tava R$449. Então eu preferi comprar esse. Só que eu fiquei triste. Porque se eu tivesse gastado um pouco mais no outro modelo. Eu estaria mais satisfeito. Porque aí eu ia conseguir fazer o que eu sempre faço. Com as minhas TVs Android. Transmitir o que eu tô do meu smartphone. Direto pra TV. Tranquilo. Netflix. Globoplay. Outros aplicativos que você tem. Até mesmo a Amazon. É muito complicado. Assim... Não é legal. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. É importante. Me apoia. Pra que eu venha trazer mais vídeos pra você. Resenhas aqui no canal. Maratona aqui no canal. Tem vários outros vídeos. Que eu garanto que você vai gostar muito. Apoie o canal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Espero ter esclarecido suas dúvidas. Se tem mais alguma dúvida aí. Que eu não te esclareci. Comenta o mais rápido possível. Que eu vou te responder. Valeu. Vem só juntar as minhas coisas. E tchau. E tchau. Tchau. Tchau, tchau.